Olá, venho-vos falar da minha pomada SOS, aquela pomada que desde que eu descobri ainda não consegui tirar da minha mala. É a Aquaford Elcerin e é realmente uma pomada fantástica. Sempre que eu tenho a minha pele mais seca, irritada ou gritada, eu uso esta pomada porque ela cria uma barreira semi-protetora na pele que cria a umidade perfeita e faz com que a pele regenere muito mais rapidamente. Mas eu não uso esta pomada só para esse fim, eu uso para outros. Por exemplo, como primer de maquilhagem, porque ela faz com que a maquilhagem fique perfeita e não abstrói os poros. Por exemplo, para retirar a maquilhagem quando é à prova d'água e é mais difícil de tirar. Ou então mesmo para colocar nos lábios, quando estão mais secos. Ou até para fixar as sobrancelhas quando elas estão assim um bocadinho mais rebeldes. Por exemplo, também gosto de usar para amaciar as cutículas, quando vou fazer manicure ou pedicure. E até mesmo para colocar nos pés à noite, antes de colocar umas meias, para que no dia a seguir acordem perfeitos e macios. Outra forma de utilizar é, por exemplo, as mamãs que estão a amamentar e têm os mamilos gritados. A Aquaford vai regenerá-los muito mais rapidamente. Podem também usar, por exemplo, na barriga, para prevenir as terias. Ou até mesmo no rabinho do bebê. Porque, por exemplo, quando a assadura do rabinho do bebê. Porque ela não é comedogénica, não tem corantes, não tem conservantes. Portanto, pode ser usada por bebês. É realmente uma pomada fantástica. Eu só uso esta pomada sempre que preciso para regenerar a minha pele. Vocês experimentem, eu vou ver que vão adorar. E depois, se tiverem outras utilizações, enviem-me porque eu vou gostar de saber no que mais posso utilizar esta pomada. Usem, vão ver que vão adorar. E depois, se tiverem outras utilizações.